Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. CDs e DVDs lideram ranking de mídias pirateadas. Mulheres quilombolas se reúnem no município de Mojú. Feirão do Imposto acontece em Belém até amanhã. Projeto Carroceiro atende animais que sofrem maus tratos. Uma conversa com o músico peruano Jânio Astete. A feira da literatura do Pará começa amanhã. Carimbó se torna patrimônio cultural do Brasil. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre mídias pirata. CDs e DVDs lideram um ranking de itens pirateados em todo o mundo. Em Belém, a Secretaria Municipal de Economia combate a pirataria com operações nas ruas. Na última operação, mais de 450 mil mídias foram apreendidas. Cópias de filmes e CDs de músicas. As mídias piratas reproduzem com má qualidade o produto original. No Brasil, a pirataria viola o direito autoral e ainda estimula outros crimes. Essa relação da comercialização da mídia pirata, ela fomenta também outros crimes, né? Como o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiros e outros mais. No depósito da Secretaria de Economia de Belém estão milhares de mídias. Na última operação, os fiscais apreenderam mais de 450 mil CDs e DVDs. Depois de apreendidos, os produtos são destruídos. A última grande destruição de mídias piratas apreendidas nas ruas de Belém aconteceu em 2008. Desde então, todas as mídias apreendidas nas ruas de Belém são trazidas aqui para o depósito da SECOM. E estima-se que hoje estejam por aqui cerca de 2 milhões de CDs e DVDs piratas. Temos uma equipe de volantes que trabalham todos os dias no ordenamento da cidade. E quando se depara com essa situação, esse material é apreendido. Também acontecem as grandes operações, que são em conjunto com o sistema de segurança pública, polícia militar, guarda municipal, polícia civil, onde é feito o levantamento da área, a quantidade de produto que naquele momento está sendo comercializado e se estarta essas grandes operações. Em média, essas grandes operações demandam de 70 a 80 mil em diante, sendo que nós já tivemos apreensões daqui até de 450 mil mídias piratas num depósito no centro comercial. CDs e DVDs lideram o ranking de itens pirateados em todo o mundo. Em Belém, existem campanhas para a não utilização desses materiais. A população também contribui com denúncias. Na realidade, existe um investimento muito grande nessa comercialização. Um vendedor desse na rua, ele vende em média 300 a 400 unidades no dia. Então, no preço que se vende hoje a R$ 2,00, ele teria R$ 800,00 de lucro na realidade. Então, um dinheiro muito fácil de se ganhar, por isso que é essa grande quantidade na cidade, né? Principalmente nos locais de grande fluxo, a gente encontra muito essa comercialização. E agora nós vamos falar de greve. Três empresas de construção civil de Belém fizeram um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Pará, independente de acordo geral entre o Sindicato Patronal e os grevistas. Elas aceitaram as propostas dos trabalhadores e irão conceder reajuste salarial de 10% e cesta básica no valor de R$ 40,00. Os acordos individuais ocorreram no sétimo dia de paralisação. Nesta manhã, os trabalhadores também se reuniram em assembleia na sede do sindicato para deliberar sobre os rumos da greve, que ainda afeta cerca de 80% das obras da capital paraense. Mulheres quilombolas se reúnem no município de Mojú para discutir caminhos de combate às desigualdades sociais. Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. O sétimo encontro de mulheres negras quilombolas acontece em Mojú. E para falar sobre esse encontro, está aqui ao meu lado a Érica Monteiro, que é a secretária executiva da Malungo. Érica, obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo desse encontro? O objetivo do encontro é abrir um espaço de diálogo entre as mulheres quilombolas aqui do Estado do Pará para que discuta a questão da titulação coletiva das terras quilombolas, a questão da educação, da saúde e, principalmente, a marcha das mulheres negras que acontece em Brasília 2015. Qual a importância de discutir esses temas? Esses temas são muito importantes na questão da valorização da mulher como quilombola. Hoje em dia, a mulher vem sendo muito oprimida com a questão do racismo institucional, do racismo contra as mulheres, principalmente, contra as mulheres negras quilombolas. Então, é um espaço onde a gente vai abrir para escutar a opinião das mulheres com relação a esses temas. Agora, essa é a sétima edição do encontro, né? Nas edições anteriores, o que vocês já perceberam de evolução das discussões? Já é a sétima edição, as três primeiras foram em Salvaterra, tivemos também uma edição em Baião, em Angapi, a última foi no Acará e agora essa vai ser no Mojú. Essa discussão, ela abre um leque muito grande, né? Que a mulher, ela está tendo uma autonomia para gerenciar, para coordenar e para participar na organização das suas comunidades através das nossas associações quilombolas. Esse é um tema dos mais importantes do nosso evento, porque a gente tem noções de que somos 420 comunidades quilombolas em todo o estado e apenas 116 têm a sua titulação coletiva. E isso é um marco na história do Pará, porque apesar de ser um estado que mais titulou, mas a gente ainda está longe do nosso objetivo, que é titular todas essas comunidades. Quais são as maiores dificuldades? A questão da regularização fundiária, a questão da nossa demarcação, a gente tem muitos problemas com fazendeiros, madeireiros, grandes latifundiários, que são as pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que vai contra umas comunidades muito carentes. Érica, até quando vai esse encontro? O encontro começa hoje, é sexta-feira e termina domingo. Ok, Érica, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de eleições 2014. A Procuradoria Regional Eleitoral no Pará já juizou 41 ações contra políticos por propaganda eleitoral irregular nas eleições deste ano. O tema também foi campeão de denúncias pelo WhatsApp da Procuradoria, principalmente contra cavaletes, muros pintados com ar de 4 metros quadrados, trio elétricos e propagandas pagas em redes sociais. Existem alguns casos de propaganda em espaços religiosos, aldores e aliciamento de servidores públicos para a campanha. Todas as práticas vedadas pela legislação eleitoral. As penas previstas na lei vão de multas e obrigação de retirada da publicidade até cassação de registro de candidatura e até o de diploma. A fiscalização em todo o Estado é feita pela Procuradoria, pelos promotores eleitorais e pela Polícia Federal. Uma pesquisa aponta pelo quarto mês consecutivo queda do preço do pescado comercializado em feiras e mercados paraenses. O típico pescado consumido por muitos paraenses fechou o último mês de agosto em queda. O levantamento que foi realizado pelo Diaese em parceria com a SECOM constatou que 38 espécies de pescado, além do camarão regional e do caranguejo, apresentaram queda de preço pelo quarto mês consecutivo. Segundo os órgãos responsáveis pela pesquisa, em agosto espécies como o xarel e a piramutaba sofreram recuo de mais de 10% no valor de seu preço normal. Já espécies como a sarda e o cação apresentaram alterações expressivas no seu preço. A sarda com aumento de 8,40% e o cação com 13%. E agora nós vamos falar de emprego. O Pará é o maior gerador de empregos formais da região norte do país, segundo dados do Diaese. De janeiro a agosto deste ano, o Estado já gerou 30 mil postos de trabalho. Só em agosto, mais de 5 mil empregos foram registrados. O setor que lidera as contratações é o da construção civil. O segundo colocado em geração de empregos no norte, no mês de agosto, foi o Estado de Tocantins. Em último, fica o Amazonas com apenas 192 postos de trabalhos gerados. O desmatamento na Amazônia aumentou no último ano base, período usado para medir a taxa de devastação. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área desmatada na Amazônia subiu cerca de 29% entre o período de agosto de 2012 a julho de 2013, totalizando 5.891 quilômetros quadrados de áreas devastadas. Os estados com mais áreas desmatadas são Mato Grosso, com 1.139 quilômetros, e no Pará, com 2.346 quilômetros quadrados de desmatamento. Os únicos estados em que os índices de desmatamento diminuíram foram Acre, com 28% de redução, e Amapá, com 15%. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Música Em Belém, o tempo será fechado com muitas nuvens e possibilidades de chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima 33. Em Salinópolis, no Pará, o tempo será parcialmente nublado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 31 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo será chuvoso e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. A Casa de Justiça e Cidadania e o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará promovem amanhã, em Belém, mais uma ação do programa Pai Presente. Ele incentiva o reconhecimento voluntário de paternidade. Durante o evento, também serão feitas coletas de material para exames de DNA. Deverão ser feitos mais de 50 atendimentos. Os procedimentos serão realizados apenas para os casos já registrados e cadastrados na Casa de Justiça. O público será atendido de 8 da manhã até o meio-dia na sede da Casa da Justiça, na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, aqui em Belém. E acontece até amanhã, aqui em Belém, o feirão do imposto, em um shopping. O evento busca conscientizar as pessoas sobre os tributos cobrados e a maneira como são empregados. Daqui a pouco voltamos com a matéria. O número de brasileiros que se matriculou em cursos técnicos aumentou em 5,4% no período de 2012 a 2013. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Censo do INEP apontou que são mais de 7,3 milhões de estudantes matriculados entre cursos presenciais e à distância no país. No ano passado, o ingresso de estudantes nos cursos desta modalidade correspondeu a 13,6% do número de matrículas no ensino superior. Entre os anos de 2003 e 2013, as matrículas em cursos tecnológicos passaram de 115 mil para quase 1 milhão, representando um crescimento de mais de 24% ao ano. Termina hoje no Hangar Centro de Convenções, em Belém, a 6ª Conferência dos Advogados do Estado do Pará. O evento é realizado a cada três anos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Este ano teve como tema a Constituição Democrática e a Efetivação dos Direitos na Amazônia. A conferência contou com a participação de grandes nomes do âmbito jurídico nacional e internacional, para discutir e atualizar ações da OAB. Durante os três dias, cerca de 2 mil profissionais da Advocacia estiveram presentes. Alunos do curso de Direito de diversas faculdades da capital paraense e profissionais de outras áreas também participaram do evento. Hoje, a sexta-feira, vamos falar de música. Carolina Guimarães conversou com o músico peruano Jânio Astete, que apresenta hoje o show Carlos Santana Cover, na Estação das Docas. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está no ritmo do rock latino. E para falar sobre esse ritmo e sobre esse bate-papo, está aqui ao meu lado o Rano Astete, que é um cantor do Peru, né, Rano? Você já está aqui em Belém há uns dois meses. O que você está achando da cidade? Eu já conhecia Belém, sempre achei lindo. Eu voltei por causa da beleza da cidade, porque eu acho que aqui tem muita energia. Agora, você está se preparando para um projeto que vai começar nesta sexta-feira, na Estação das Docas, que é o Música na Orla. Como você está se preparando para esse momento? Bom, temos estado muitos dias no estúdio, né, ensaiando, preparando show. Que veio a ideia por último, porque sempre toquei músicas de Santana. Então, o pessoal me relaciona muito com o artista. Vai ser realizado hoje, através da Estação das Docas. Para que as pessoas entendam, Santana, na verdade, é Carlos Santana e você faz um cover, né? Esse é um projeto novo para a sua banda. É verdade, é a primeira vez que vai ser realizado pela Estação das Docas. Qual a expectativa para que as pessoas, quando virem esse show, que você espera, assim, que elas sintam? Eu sempre me cobraram, muitas, muitas pessoas me cobraram para fazer o Santana cover. Mas é difícil, porque é uma música diferente. E o Santana faz o rock misturado com o latin rock, né? Que é uma fusão de ritmos. Quais são os seus planos para esse final de ano e para o próximo ano? Olha, estamos dois meses trabalhando duro, para ver se dá certo esse trabalho. Se der certo, eu fico aqui já. Deus ajude. Então tá, então só lembrando o público aí de casa, que o Música na Orla começa nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, vale a pena conferir. Isso, vale a pena conferir. Muito obrigada, Rano, por suas informações, por sua participação aqui no Nazaré Notícias. Até uma próxima oportunidade, tá ok? Ok, benção-se. E você acompanha ainda nesta edição, Projeto Carroceiro, em Belém, atende animais que sofrem maus tratos. A Feira da Literatura Paraense começa amanhã. Carimbó é Patrimônio Cultural do Brasil. Música O Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, recebeu na manhã de hoje o título de Comendador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A Insigne é um reconhecimento pela colaboração com o TRT. Outras pessoas receberam a Ordem do Mérito Juizete Labor, que foi entregue em 5 graus. Oficial Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Além de Dom Theodoro, também receberam o título de Comendador outras quatro personalidades que atuam no Pará. Veículos com tração animal ainda são comuns na cena urbana de Belém. A preocupação é com os maus tratos. Os animais debilitados são levados diariamente para a Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, para receberem atendimento no Projeto Carroceiro. Esses animais sofreram maus tratos durante anos. O cavalo tem dificuldade de locomoção, foi atropelado e a fratura nunca tratada. Já a égua foi encontrada abandonada na rua. No corpo, as marcas de correntes. Ela está gestante e, sendo fêmea, jamais poderia ser colocada para puxar carroça. Os animais foram apreendidos e trazidos ao Projeto Carroceiro. O alvo principal do projeto é evitar maus tratos, dar bem-estar, dignidade para esses animais de tração. Porém, para a gente chegar ao nosso ponto, nós temos que conscientizar, educar e conscientizar o carroceiro que o módulo, a tração, o cavalo, a carroça, é o que dá sustento para ele, carroceiro, e para a sua família. Logo, ele tem que tratar bem o animal. Os animais permanecem na Universidade até se recuperarem. O problema é que alguns são encontrados tão debilitados que acabam morrendo. Os animais que chegam aqui, através dessas apreensões pelos órgãos competentes, Centro de Controle de Zoonoses, Corpo de Bombeiros, chegam com ferimentos. Muitos deles vêm com escore corporal abaixo do esperado, animais magros, debilitados, com fraturas, chegam a chegar com uma condição em que não é mais possível tratar. Esses animais chegam até a óbito por essa questão. Os veterinários realizam exames, aplicam medicações e fortificam a alimentação. Todo atendimento clínico oferecido aqui dentro do projeto é gratuito. E após o final de todo este atendimento, o animal é microchipado. Para caso ele seja encontrado novamente nas ruas sofrendo maus tratos, seja facilmente identificado. O chip é colocado no dorso do animal. O processo é quase em dolor, é como se fosse uma aplicação de uma medicação. Isto aqui é um pequeno microchip, ele é introduzido no tecido subcutâneo do animal, na tábua do pescoço do lado esquerdo. Isso é preconizado pelo projeto. E finalidade principal, identificar aquele animal, porque no meio dos carroceiros há uma troca, às vezes há furto de animais. E a única maneira segura de se comprovar que o animal é de proprietário é através dessa microchipagem. O atendimento aos animais acontece na sede do projeto na Universidade Federal Rural da Amazônia e de forma itinerante em municípios do interior. A partir de 2009, quando a estrutura física do projeto foi inaugurada, nós começamos a visitar os municípios. As demandas dos municípios, através das parcerias com as Secretarias de Agricultura, o projeto carroceiro tem as ações itinerantes, onde a gente faz uma parceria com a Prefeitura, divide custos, e a equipe técnica vai, faz toda essa orientação que foi feita agora em Cotijuba, e nós fazemos isso em vários municípios, dependendo da demanda de cada um e das solicitações para a Universidade. Neste domingo, o Teatro Valdemar Henrique apresenta Um Louco Conto de Fadas. O divertido espetáculo conta a história de duas fadas loucas que criam a maior confusão no mundo encantado. O espetáculo acontece às 11 horas neste domingo. A música paraense é destaque no projeto Música na Orla, que traz jazz e música latina na programação da Estação das Docas. A programação é toda gratuita e acontecerá durante os próximos três meses. Neste final de semana, o público poderá conhecer intérpretes e músicos paraenses de diversos gêneros musicais. Esta semana, Belém será a capital mundial do teatro. Serão 36 espetáculos e 36 horas de espetáculos no ar. A programação será iniciada às 10 horas da manhã deste sábado e só termina no domingo, dia 14, às 22 horas. As apresentações acontecerão no Centur com a entrada franca. E agora nós vamos falar da Feira da Literatura Paraense. Mar de 2 mil publicações de autores regionais estarão disponíveis durante a Feira da Literatura Paraense. O evento inédito acontece neste final de semana no Centur, aqui em Belém. Larissa Cristina conversou com o idealizador do evento e tem mais informações. Marcos, cerca de 400 autores vão participar da Feira da Literatura Paraense. Na verdade, é uma grande virada cultural que vai acontecer aqui em Belém no próximo final de semana. Aqui ao meu lado está o professor Alfredo Garcia, ele é mestre em artes literárias, também é jornalista. O senhor é idealizador deste grande evento. Fale para a gente como é que surge a ideia de criar uma Feira da Literatura do Pará. Por que há necessidade? A gente entende que o autor regional, o autor do Pará, ele não tem muita visibilidade no evento grandioso como a Feira Panamazônica do Livro. E uma feira de porte menor, que congregue somente os autores da região, ela expressa exatamente esse nosso pensamento. Um espaço menor, mais intimista e no espaço físico central da cidade, que é o Centur, a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. Então, a gente entende que o nosso Pará, a nossa Amazônia, é rica na composição literária. São mais de 400 autores, terão muitos livros expostos. São mais de 400 autores que terão suas obras expostas e comercializadas, a preços a partir de R$ 5,00, com descontos de até 40%, e cerca de 150 autores, com mais de 2 mil obras que serão comercializadas, estarão autografando esses livros nos dois dias da feira, 13 e 14 de setembro, no dia 13, de 9 da manhã às 23 horas, no domingo, de 9 da manhã às 22 horas. Esse evento é uma oportunidade do público dele estar mais próximo desse autor para esse, de valorizar a nossa própria cultura, a nossa própria produção literária? Com certeza, esse é o momento único do leitor poder dialogar com esse autor regional, de propiciar contato, inclusive de estímulo à edição de novas obras, e também oportunizando para que o autor dialogue com esse leitor, que fica tão distante, cuja mediação é propiciada pelo livro. A feira também é conhecida como a Felipa, e durante esse evento também vai ter uma grande, quando a gente fala de virada cultural, vai ter uma mistura com o teatro, como é que vai ser essa parceria? Na verdade, o grande evento que proporciona análogo, ao mesmo tempo que a Felipa, a Feira da Literatura do Pará, é o 36 Horas de Teatro, que vai oportunizar 36 espetáculos, um espetáculo a cada hora, o maior evento de teatro do mundo, considerado, pela primeira vez que está acontecendo em Belém, e junto com ele também haverá um encontro de capoeiristas da Amazônia, no espaço do Centur. Fora isso, então, as diversas pessoas de outras manifestações culturais estarão lá. Há espaço para músicos que quiserem dar canja, temos espaço de papo aberto lá. Enfim, pretendemos que seja realmente o começo de uma virada cultural, ainda uma viradinha, para uma próxima ser uma grande virada cultural em Belém. E o senhor dá exemplos para a gente do que a gente vai poder encontrar nessa feira? Teremos novos lançamentos? Eu, por exemplo, estarei lançando um livro chamado Histórias Fortuitas, Contos Machadianos, que é o meu livro mais recente, onde eu tenho três contos meus, inspirados em contos do Machado de Assis, junto com três contos dele também. Também estarei autografando mais outros três livros meus, da editora Tempo, que são Impossível Chão, de Contos, para lá do Arco-Íris e também Trovérbios. E lançando a nona edição de outro livro meu, da Paulinas, chamado Quando não quer, nós não brigam. Mas também a gente vai encontrar Valci Monteiro, Antônio Júlia Sissiqueira, diversos outros autores representativos da literatura regional. Obrigada, Alfredo, pelas suas informações. A gente deixa o convite para todos nós acompanhando a participar da Feira da Literatura Paraense, ou Feira da Literatura do Pará, como quiser. É no próximo final de semana, no dia 13 e 14, no Centura, aqui em Belém. Marcos, eu volto aí no estúdio, é com você. E mais uma dica cultural. O balé folclórico da Amazônia apresenta hoje, na Estação das Docas, em Belém, o espetáculo Encantos Amazônicos. A apresentação inicia às 18 horas e é aberta ao público. Carimbó, Siria e Lundu são as danças tradicionais paraenses que compõem a apresentação, que também conta com uma apresentação de tradições indígenas. O balé folclórico da Amazônia nasceu em Icoraci há 24 anos. Cerca de 40 músicos e dançarinos formam o grupo atualmente. O carimbó foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. A dança é um ritmo envolvente conhecido internacionalmente. No Pará, diversos grupos trabalham divulgando essa manifestação artística. Os pés descalços, o colorido da saia rodada, o chapéu de palha ou as flores no cabelo são algumas das marcas do ritmo que carrega parte da tradição e da memória da cultura paraense. A expressão corporal da dança do carimbó apresenta traços indígenas, africanos e também portugueses. As palmas e a marcação com os pés representam um convite para dançar, marcam a tradição europeia. Os movimentos curvados para a frente lembram as características dos ritmos indígenas. O giro em torno do próprio corpo e nos círculos são rastros da cultura africana. Os mestres do carimbó, como Lucindo, Verequete e outros por todo o Pará, compositores das letras que traduzem a cultura e a religiosidade popular, são os precursores da divulgação desse ritmo. Carimbó é uma variação de curimbó, que denomina o principal instrumento utilizado, o tambor rústico, feito de um tronco de árvore oco. No acompanhamento, dois tambores de tamanhos diferentes, sobre os quais os tocadores ficam sentados. O conjunto musical, que não possui instrumentos eletrônicos, também é composto pelo ganzá, o recorreco, o banjo, a flauta, os maracais e os pandeiros. Em 2009, o carimbó foi declarado pelo IFAM Patrimônio Cultural e Artístico do Pará. E muitos grupos do Estado do Pará festejaram o reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural do Brasil pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em Brasília. O anúncio oficial ocorreu em uma cerimônia realizada no Centur, em Belém, que contou com a presença da Ministra da Cultura. Mais de 20 grupos de carimbó de diversas partes do Pará participaram da cerimônia. O clima é de festa no Centur e festa embalada ao som do carimbó. O grupo do mestre Santino veio de Marapanim para mostrar as raízes do ritmo paraense. O carimbó para nós representa a força de uma cultura, é o reconhecimento das pessoas que há 200 anos fizeram essa grande manifestação no Estado do Pará. É uma mistura, como muita gente sabe, dos índios, dos negros. E isso ficou na nossa veia, no nosso sangue. A festa em Belém é pelo reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural do Brasil. Cerca de 20 grupos de carimbóis são presentes aqui no Centur. Eles vieram de vários municípios para comemorar esse dia tão especial. A luta do movimento já dura quase 10 anos. Hoje é um dia tão importante para todos nós, né? É uma emoção muito grande, porque foi uma luta árdua. Muita gente não acreditava que chegaríamos a esse momento, mas aqui estamos. É importante para todos nós. O carimbó está tão presente na vida dos paraenses que, aos 55 anos, dona Maria começou a dançar. Nunca tinha dançado carimbó, né? Através aqui do Seu Manoel Vilar é o segundo ano que eu entro com ele no carimbó. Aí, no ritmo, eu já faço sucesso também. No carimbó e a dança da onça também, né? E para a tradição se perpetuar, essa escola incentiva as crianças. Os meninos tocam e as meninas dançam. Esse é o resgate, propriamente dito, da nossa cultura. Porque dentro da escola, a gente faz esse trabalho com o objetivo de estar resgatando e divulgando o nosso trabalho e a importância do carimbó. E falando de carimbó no bate-papo musical de hoje, vamos prestar uma homenagem a este ritmo paraense tão querido e popular. Larissa Cristina conversou com um casal dançarino do grupo Frutos do Pará. Marcos, e neste clima de homenagem a este ritmo tradicional e genuinamente paraense, aqui ao meu lado está um casal de dançarinos da banda Frutos do Pará, deste grupo também super tradicional aqui na nossa terra. É a Cristiane Moraes e o Clédison Gomes. A Cristiane, ela já dança há muitos anos, cerca de 15 anos, né Cristiane? Então, o carimbó faz parte da tua vida? Faz parte da minha vida, desde criança eu acompanho o grupo, aí quando eu fiz uns 13, 14 anos foi que eu entrei a ser dançarina do grupo. E o que o carimbó representa hoje para você? Bom, o carimbó representa uma lição de vida, né? Porque você vai pegando esse conhecimento cultural desde criança e vai querendo divulgar para tudo quanto é lugar. Quando a gente viaja, a gente quer interagir com o pessoal de fora, mostrando a nossa cultura, dizendo que o carimbó nasce nas nossas raízes, é a nossa expressão máxima. Então, é a minha vida, é uma expressão que eu gosto muito de divulgar para todos os lugares. Agora, assim como a Cristiane é um exemplo de como o carimbó, ele nasce com a gente, o Clédson já é um exemplo de que o carimbó também está muito presente no nosso dia a dia hoje. Você está bem recente no grupo, há cerca de 3 anos. Então, esse ritmo paraense continua cativando os jovens também? Com certeza. E o grupo busca muito trazer os jovens da periferia para o grupo, tirando eles da marginalidade, sendo que o grupo hoje em dia é uma família para mim e para muitos jovens do nosso bairro, no caso. Agora, quando a gente fala na dança em si, no ritmo de carimbó, foi fácil aprender? Foi fácil porque o carimbó está no sangue, está na veia do paraense. E aí, deu para pegar todos os ritmos? Você viu que quando se torna um profissional é um pouco diferente do que aquele carimbó amado? Eu creio que não, porque o carimbó está na veia e é o tradicional nosso. Agora, Cristiane, fala um pouco para a gente do grupo Frutos do Pará. A gente sabe que já tem muitos anos de carreira, são mais de 50 pessoas envolvidas. São mais de 50 pessoas, já existe há 22 anos. Nós temos o nosso grupo Ponto Cultural, a Iracê Moliveira é a nossa representante máxima. A princípio, nós tínhamos um pássaro tucano, que no início era o pássaro tucano. Aí, depois, com aquela história de, ah, mas o pássaro tucano só é uma época do ano, vamos fazer algum grupo para poder funcionar o ano todo. Então, foi que surgiu o grupo de dança, que a princípio era Frutos do Tucano. Só que com o tempo, com o tempo foi mudando e foi Frutos do Pará, que foi que pegou o nome certinho. O que a gente quer divulgar e a gente não tem o valor devido, infelizmente, porque aqui na nossa região eu não sinto tão valorizado quando a gente vai para fora. Quando nós vamos para fora, nós somos mais valorizados do que na nossa própria região e isso a gente faz, nós nos sentimos até mal, né? A gente chega nos outros lugares, nossa, o Calimbó, nossa, que cultura linda, que cultura colorida, que ritmo contagiante. Com certeza. Obrigada, Cristiane, pela sua entrevista. Também o Clédio por terem participado com a gente. Se você gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas no Jornal de Hoje, você pode acessar o portal nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Você vai assistir todos os nossos vídeos. Se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. E o Jornal de Hoje, dessa sexta-feira, ele vai ficando por aqui. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E agora a gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo do Calimbó. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. A gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo. Obrigado.